Música Preso pode receber pecúlio antecipado para comprar produtos de higiene não fornecidos pelo Estado. A decisão é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Todo detento que trabalha durante o cumprimento da pena tem direito a receber um valor, chamado de pecúlio, pago quando ele sai da prisão. A lei de execução penal permite a antecipação desse dinheiro para o preso arcar com pequenas despesas, como explica a defensora pública Mayara Tachi. Geralmente o dinheiro que eles usam é um dinheiro que é levado pela família. Então a família quando vai visitar ela tem uma quantia pequena de valores que ela pode entregar para que seja entregue para o preso. Só que tem pessoas que não tem família, tem pessoas que estão em situação de rua, tem todo tipo de pessoas ali encarceradas. E nesse caso então, essas necessidades que ele poderia adquirir com esse dinheiro que viesse da família, ele pode buscar o pecúlio. A defensora pública esclarece ainda que existem critérios para a liberação do pecúlio penitenciário. A jurisprudência entende que essa ordem do artigo 29 é uma ordem prioritária. Então se eu não indenizei o crime, por exemplo, e tenho uma sentença penal condenatória, eu não posso liberar para despesas pessoais antes que haja uma indenização da vítima. Foi com base na lei de execução penal que um detento pediu para receber o pecúlio para comprar itens pessoais, como o produto de higiene. O pedido chegou ao Superior Tribunal de Justiça após o juízo da execução. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negaram a solicitação, alegando que é obrigação do Estado fornecer esses itens. A sexta turma do STJ caçou essa decisão contrária ao pedido do preso. O relator ministro Sebastião Rei Júnior destacou que as condições nos presídios são precárias, o que dificulta a crença de que o Estado arca com todas as necessidades básicas dos detentos. O ministro explicou que o juiz deve avaliar se o pedido de adiantamento se encaixa nas situações legais e, se sim, autorizar o levantamento. No caso analisado, o ministro considerou que o pedido do preso se enquadra como uma pequena despesa pessoal prevista na lei de execução penal. O relator ressaltou ainda que o adiantamento só pode ser feito se não houver outras dívidas pendentes. O juiz deve determinar o valor necessário para a compra e pode negar o pedido se o estabelecimento prisional já fornecer os itens solicitados.